Beleza, gente? Aqui o Marcelo Teixeira, passando rapidinho para dar uma dica que eu acho bem importante para quem está começando um cavaquinho, que é a postura da mão esquerda e o pegar na paleta. Então, tem muitas pessoas que pegam na paleta apoiando de lado, com o dedo indicador, e segurando com o polegar. Dessa forma. É muito comum as pessoas fazerem isso. Quem já toca, tem um domínio, uma firmeza melhor, já está mais acostumado com essa pegada. Mas o ideal, principalmente para quem está começando, é você usar o indicador e o médio na ponta da paleta e atravessar com o polegar. Dessa forma. Então, aqui o que acontece? Você tem uma pegada melhor que te dá uma firmeza melhor. Porque o atrito com a corda, o impacto é muito grande. Então, a paleta tende a ir fugindo realmente. Então, você trabalhando, segurando dessa forma, com o indicador e o médio e o polegar, você tem uma firmeza melhor. Tá legal? Essa é a primeira dica. E a segunda é a mão esquerda. Eu acho essa dica importantíssima. A postura da tua mão esquerda. Então, vai ter alguns acordes, por exemplo, o Mi menor, um Lá com o Sétima, que você vai precisar dos três dedos numa única casa. Ou dois dedos. Então, se você trabalhar com a mão apoiada, assim, a palma da mão, além de dificultar o deslizar no braço do instrumento, vai dificultar que você coloque os dedos um em cima do outro. Então, os dedos, conforme você apoia a palma da mão, os dedos vão ficar na horizontal. Isso dificulta para que você coloque os dedos na vertical. Então, você trabalhando com a mão de lado, lateralmente, dessa forma, aí sim você consegue ter a postura dos dedos corretamente, que é na vertical. Tá legal? Então, procura sempre dar atenção, principalmente, nessa postura aqui na mão esquerda. Isso aqui vai te ajudar bastante a fazer os acordes. Os menores, o Sétimo, o Sétimo, o Sétimo, tá vendo? Três dedos, então, se eu trago a palma da mão, olha lá, dificulta, os dedos vão ficar na horizontal. Então, isso aí vai dificultar para que você forme determinados acordes. Tá legal, gente? Então, essa é a dica aí para facilitar, principalmente quem está começando, ajuda bastante. Forte abraço!